O que é o Senhor? 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 gigante da percepção mas pois saiu como é da 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 car um estas tem tudo O que me apanha a cultura de Jesus Cristo? Poderoso Senhor de Deus, que abolve a glória a Deus Quarenta dias, quando eu ia ser feito arraiar gingava todo mundo humilhava todo mundo e em excesso saia o campo de paz Sabe o que é impossível? É Deus o saber, como eu, como você Porque pela luz da infância, o sol do mundo Se via pra mim, irmão Quem me conhece sabe que ela não se via pra nada Não se via Glória a Deus, Jesus Glória a Deus 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 Assume, canta, fala Glória a Deus É só Davi Vai levar a comida dos teus irmãos Meu Deus E quando Davi se conduz ao campo de batalha Não dá pra levar a bola dos teus irmãos Quando Davi chega Tacolinhas Cantando ligava no horário dos outros É mesmo assim É verdade? Eita que Deus Aleluia Quem é esse sindicato de discípulos? Visto Que aflou o exército dos meus filhos Glória a Deus É assim Aleluia Aflou o tanto exército mais poderoso na terra É Porque elas são de Israel e não é diferente Eu estou muito rindo o chão Ela deu sangue azul Sangue real Aí eu disse, amém Não me peço nele na terra Porque ele disse, meu rei Ele é de cima, não é de baixo Vós faz nesse mundo Mas eu não sou desse mundo Mas eu não sou desse mundo O ruim sobe um quase mais um metro afundando E Davi disse, é, é, é Eu vou a luz Mas não vou por lanças e espadas, não Eu vou fazer menção do nome daquele que vive e que vira Aleluia Amém 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 Providão Amém São Glória a Deus, Glória a Jesus Mas os dias modernos são difíceis, irmãos A gente perde mais tempo na internet de quem vim da Palavra de Deus para lembrar A gente perde mais tempo nos audiciar a nossa compagem dos cenários e programações de quem é a inlanação Eu confesso a Igreja no Sérgio no Decente Nós somos uma Igreja doente, tendo todos os equipamentos para ser uma Igreja poderosa Nós somos uma Igreja fragilizada Nós somos uma Igreja doente, irmãos O que acontece antes, ó Peço todos os dias É uma verdade 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 Muitos filhos da Igreja Estou doente, estou doente É uma verdade É uma verdade Muitos filhos da Igreja É uma verdade É uma verdade Muitos filhos sonhos Правais Aí quando você tem uma tarde como essa, aí você tem que espatular mesmo, né? Você tem que abrir o coração mesmo e atorar o poder do céu. É panquete, é o paraquilo que nem seja o Espírito do Deus. Qualquer homem que faz a paz dos irmãos, vai chegar ao segundo geração com a luta. Na tarde da bênção é uma luta só que é só o tempo. E a gente vai abrir a luta por aí de sonhar, e a gente vai rodando história aqui ou a cochilando ali. E sobra! Graças a Deus que eu não vi nenhum mundo vindo aqui. Glória, glória a Deus! Amém! Amém, Deus! Lugar que é estreito. É. Palavra e coração. É mesmo assim. É Deus! Lugar que é gostoso. É. É. Já não é ele que me colocasse. Foi. É. É. É casa de oração. É casa do movimento. Espírito do que Deus fez. É. 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 É verdade, Deus. todo o repuxo, o fulgoso, na guerra, com todas as armaduras do São Marinho, que é caída e excepcionadamente sovarde. É. Porque elas são muitas ruas que ela domina, ela só é a rovaria do cristão. É Deus! Logra! E quantos, e quantos, e quantos sovarde que existem por aí? Eu não acredito que eles estão felizes. Quantos foram chamados por aí, em loja e em batalha? Cusineu? Vinte mil roubados são carros. Depois de roubaram mais mil, dez mil, é isso? Estou sendo explicado os acontecimentos da loja em batalha. E eu te pergunto, cada pessoa é só que eu adoro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por que todos é, irmãos? Aleluia! A proposta de Deus é que a casa estivesse na preta. É, gente. Mas o amor do Espírito, ela é tão grande que algumas pessoas já não podem mais perder, vale a pena ver de novo, vai nem passar de novo. É, gente. Vem pela vida e naquele belo mundo. Vem pela coisa de ser a pé de ano e ano, certo? E não vem recebendo Deus. É, gente. Mas você que veio, vai sair daqui hoje uma porção. Meu Deus, deixe minha vida no barranco! Por que eles? Vou te rolar no dedo do mar, no dedo da cinco minutos. Eu preciso, meu Deus! Só cinco minutos, eu vou te rolar no dedo. São quatro e meia horas, nós vamos parar. E eu quero só fazer uma oração com o quê? Quando eles saíram de ano e na funda de Davi, quando eles saíram de ano e na funda de Davi, Davi não se contentou com a queda. Ele foi lá, tomou a espada, cortou a cabeça do Espírito e tomou muito a fé e disse agora eu tenho uma caminhada a fazer. Vou a casa do rei. Vou lá o palácio caminhando e desfilando com a cabeça dos gigantes até chegar diante da moradinha dela, os sonhos em Davi, a minha espada, o meu nosso. O que é que tem que achar aí, meu irmão? O que é que achar que a gente tem 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Grande Deus! Grande Deus! Grande Deus! 3 3 5 6 6 7 9 10 Diz ao meu cliente, só a graça, pegue a mão do dedo, Ralamá, sou o meu coração de Deus, Ralamá, sou o meu coração de Deus, Vamos rolar, vamos rolar, porque é tarde de bênção, é tarde de vitória, Eu quero ser o mais abençoado do que eu já vivo, Oremos assim, bendito Deus, Nós abençamos, Senhor, nos louvores que ouvidos, Podemos falar a cabeça do amor, Nós se louvamos, Senhor, porque já ouvimos a Tua voz esta tarde, Para ouvir o bem dos nossos corações, Nós entendemos, Senhor, qual é a Tua vontade para a nossa vida, Nós entendemos, Senhor, qual é a Tua vontade para a nossa vida, Onde agora, F만ot está nos louvores que choveram, Temます que nós amemos, Senhor queres e Salapiri, Jean Bonn, Pô perfection agora, Sineção nosso, ибre naające a Tua vontade para a nossa vida, E assim, Senhor, a grandeza vitória, na rua que corre o Senhor A terra que toda a terra já se levantou, e a terra se sempre ferida E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será O nome de vitória, Deus foi, a vida do outro é quem escreveu aqui E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será E o Pai selecionou, e na chão da milhão, a nossa será Amém. Amém.